Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um comparativo entre dois saxofones sopranos que eu tenho usado aí nos últimos seis anos. Na verdade hoje eu só tenho um deles, que é o Yanagizawa S6, mas o outro soprano que será comparado a este é o Yamaha 61. Então o que que acontece? Eu fiz um compilado de vários vídeos que eu postei lá no meu Instagram eu peguei esses trechos, juntei, assim como outros trechos que eu já tinha postado aqui no meu canal também pra fazer uma comparação entre esses dois instrumentos. Vale a pena ficar até o final do vídeo porque lá no final eu vou dar a minha opinião sobre esses dois instrumentos. Em todos os vídeos, com exceção de um deles, eu vou falar o motivo. Eu usei a Bari 68 junto com a Vandori Optimum, sempre foi essa boquilha, palheta da Dario, alguns momentos a Rico. Apenas em um vídeo, que é o vídeo onde eu toco o Dave Koss, eu tô usando uma boquilha Babbit, uma Babbit Supreme 7. Mas é uma boquilha de massa também, eu resolvi deixar esse vídeo junto porque de uma certa forma dá pra perceber a comparação ainda entre os dois instrumentos. De modo geral, a captação desses vídeos não foi padronizada. Então em alguns momentos eu tava tocando com o microfone, em outros momentos a capela. Por exemplo, nesse trecho onde eu toco com a Babbit, eu acho que o som tá bem perceptível em relação ao Yanagisawa. Então eu resolvi deixar, mesmo sendo a única boquilha, o único trecho onde eu toco com uma boquilha diferente. Mas entre a Bari 68 e a Babbit não tem tanta diferença assim, são duas boquilhas de massa, sem rampa. A Babbit brilha um pouquinho mais, tem um som um pouquinho mais focado, mas não vai sair muito assim, certo? Então vale a pena assistir até o final. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu falo sobre saxofones, falo sobre improvisação, falo sobre gravações de metais, gravações de saxofones. E é claro que eu também mostro um pouquinho do meu estilo de vida como músico. Beleza? Mas vamos ao que interessa. Chegou a hora da comparação. 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 Se inscreva no canal 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 Ponto negativo A mecânica É uma mecânica um pouco mais antiga É um instrumento baseado no Mark VI Como vocês viram O primeiro vídeo desse copilado Eu estou tocando um frevo bem rápido Mesmo sendo aqui no Yanagisawa Que tem uma mecânica antiga Dá pra fazer, a gente consegue Estudando a gente consegue deixar A mecânica no lugar Mas é claro que é muito mais difícil Do que se eu estivesse tocando com um soprano Yamaha 61 É muito mais ergonômico É uma mecânica mais moderna Então ficaria um pouco mais fácil Então esse instrumento traz essa dificuldade Por exemplo, o polegar é mais baixo Não é na mesma direção aqui Não é na mesma direção do chaveamento de fá O ideal era que fosse assim E não aqui embaixo Então a gente tende a ficar com a mão dessa forma Assim como essas chaves laterais Ré, restenido e fá Você tem que descer o dedo por cima Os dedos, né? Por cima Beleza! Bora falar agora sobre o Yamaha 61 Em primeiro lugar, os pontos positivos Ponto número 1 A mecânica Se você for um saxofonista Que toca coisas complexas Que precisa de uma mecânica favorável De um mecanismo no instrumento favorável Para a sua execução Sem sombra de dúvidas Você deve escolher o Yamaha 61, certo? O Yanagisawa traz essa dificuldade na mecânica Então é um probleminha que você vai ter que se acostumar Em relação ao Yanagisawa Já com o Yamaha 61 Problema zero em relação ao mecanismo Segundo ponto positivo A afinação Assim como no Yanagisawa A afinação é muito boa No Yamaha 61 também Afinação impecável Eu não senti nenhum problema de afinação Se você tiver com a embocadura no lugar Flexibilidade em dia Fundamentos aí importantes Para uma boa execução Na sonoridade do saxofone Você não terá problemas Em relação à afinação Agora os pontos negativos É... É isso mesmo Nem tudo é perfeito Ponto negativo número 1 O equilíbrio na sonoridade O equilíbrio no timbre Mais especificamente Aquela questão que eu falei Que eu gostei em relação ao Yanagisawa É justamente o que faltava para mim No meia 1 Por exemplo Quando eu ia para a região mais aguda Eu sentia que o som ficava fininho O timbre ficava um pouco mais comprimido Então eu tinha que Na minha execução Tentar trazer esse equilíbrio Não era algo natural Então Quando eu ia tocar coisas Um pouco mais suaves Eu sentia que Eu tinha que tocar mais no grave Porque se eu fosse para o agudo Ia ficar sobrando muito agudo Frequências agudas Ou médio agudas Certo? E um segundo ponto negativo Que eu classificaria Seria O tipo de timbre Que a gente tem nos saxofones e amarras Para o saxoprano Eu não gostei muito Eu prefiro esse timbre Por exemplo No sax alto Ou no sax barítono Que é um som um pouquinho mais agulhado Um pouquinho mais concentrado Que projeta mais Eu achei mais interessante O timbre do Yanagisawa É um pouco mais encorpado Um pouco mais cheio E traz esse lance Do equilíbrio Em relação ao timbre Toca o grave Vou para o agudo E o timbre não muda muito Ele fica próximo ali Então isso aí Foi um segundo ponto negativo Essa questão do timbre É um pouco pessoal Tem gente que gosta Do som do Yamaha Então não classificaria Esse segundo ponto negativo Como algo negativo A gente pode classificar Como uma particularidade Do instrumento Então é um ponto negativo Em relação ao Yanagisawa Essa é a diferença Eu resolvi ficar com esse instrumento Principalmente por causa do timbre O timbre me agrada muito mais Do que do Yamaha 61 Os meus momentos de arrependimento Foram em relação à mecânica No começo foi um pouco difícil Eu achei que não fosse dar Mas o timbre venceu Assim como o volume de som também Eu acho que esse instrumento Tem um volume de som bem maior Que o Yamaha 61 Então se você está na dúvida Entre esses dois instrumentos O que você já pode ter como certeza É que a mecânica desse instrumento É um pouco mais complicada Então esse é o ponto negativo A mecânica Só que o timbre A projeção E a afinação Compensam O Yamaha 61 Tem um bom timbre Certo? Aquele som de Yamaha Um pouquinho mais brilhante Então Você tem que se acostumar Só que eu não achei tão equilibrado Em relação à extensão inteira Do instrumento A depender do que você esteja tocando Ou que você toque Talvez o Yamaha 61 Te satisfaça de uma forma Mais completa Ambos são instrumentos De altíssimo nível Com certeza Se você está à procura De um instrumento Que vá Suprir as suas necessidades No nível profissional Esses instrumentos Podem ser escolhidos Com certeza Beleza? Espero ter te ajudado Se você não é inscrito Nesse canal Se inscreva Deixe seu like E eu te vejo No próximo vídeo Valeu! E aí Tchau. Tchau.